Desde o mais otimista alemão até o mais pessimista torcedor brasileiro, ninguém, absolutamente ninguém, acreditava antes da bola rolar que a semifinal da Copa de 2014 seria o maior vexame da história do futebol brasileiro. Com 200 milhões de técnicos em todo o país, o que não faltam são justificativas e explicações para a famigerada derrota. E com um placar tão dilatado e mesmo com o clima diferente dos cinco jogos anteriores, saímos às ruas para ouvir a opinião dos torcedores sobre o que teria acontecido com nossa seleção. Olha, eu sinceramente, antes do primeiro gol, acho que todo brasileiro notou que o Brasil não tinha meio de campo para ajudar na defesa e nem no ataque. Porque a equipe da Alemanha vinha, atacava, o Brasil não tinha meio de campo para ajudar a defesa e na hora da gente atacar, nós também não tínhamos nem ninguém do meio de campo para poder ajudar mais esse ataque. Infelizmente a consequência era óbvia, né? A Alemanha bem mais compacta, bem mais preparada, e o Brasil dependendo 100% de Neymar, é o que é inevitável, mas não um placar tão absurdo, 7x1, né? Não, eu acho que o Brasil foi muito despreparado para a Copa, ele foi com jogadores muito novos para a Copa, não tinha jogador preparado para estar na Copa, tinha que estar com mais jogador experiente. Eu acho que se tivesse um jogador de mais, pelo menos uns três experientes para estar antes do jogo, chegar lá no Brasil, chegar com a seleção e falar assim, qual que é o peso de estar com a camisa do Brasil, estar na semifinal da Copa, acho que o Brasil ter ido bem melhor na Copa. Todos eles foram despreparados, na hora que tomou uns dois gols, eles desesperaram e aí aconteceu o que aconteceu e foi uma pena para o Brasil, foi uma pena mesmo. Ah, faltou, faltou, para o Brasil faltou o seguinte, faltou, os caras não mexericamente na seleção brasileira, se entregaram para a Alemanha praticamente, então complicou. Só que eu vou falar uma coisa, que eu estou cabelo assim, porque eu sou brasileiro, eu amo o Brasil. Os caras execraram o Barbosa em 50, até o dia que ele morreu, ele foi execrado pelo Brasil inteiro, só que acontece, os caras de hoje tomaram um bar de 7, e não vai acontecer nada com os caras, então eles vão voltar para a Europa de boa e nós, o Brasil vai ficar a ver navios. Porque o Brasil perdeu, poxa, seria falta de planejamento, difícil entender tomar de 7, né, Mazinho? 7x0 é difícil você entender porque perdeu, acho que tem muita explicação, cara, é muito fácil 160 milhões, 200 milhões de treinadores agora, é difícil entender, 7x0 numa semifinal. Explicações convincentes ou não, o certo é que o que se viu em campo contra a Alemanha foi um massacre por parte da seleção de Klose, que agora é o maior artilheiro em todos os tempos em Copas do Mundo, enquanto que a nós, brasileiros, resta juntar os cacos, lamber as feridas e ver se consegue ao menos um honroso terceiro lugar no próximo sábado. E aí A CIDADE NO BRASIL